Música Saudações, você está assistindo a DEC TV, esse é o programa Conexão Teológica. Bom dia, nós estamos começando hoje uma série de sete programas, nós vamos falar sobre as virtudes. Algumas virtudes, porque são muitas, e nós pegamos as essenciais, as principais, as três teologais de 1 Coríntios 13, e as quatro que a gente considera as quatro cardeais. Hoje nós vamos falar sobre a virtude da fé, que é uma virtude essencial para a vida cristã, e nós vamos discutir esse tema numa mesa, num debate bem saudável, bem bacana, conosco o presbítero Edivaldo, da DEC Santa Cruz, meu pastor, pastor Gilberto, da DEC Tempo Central. Nós vamos discutir esse assunto aí, o que é fé, existem vários tipos de fé, para que serve a fé, a fé leva ao quê? Nós vamos discutir sobre esse assunto hoje. Eu vou embasar com dois versículos de 1 Coríntios 13, Aqui temos as três virtudes teologais, e nós vamos começar pela fé. Pastor Gilberto, o que seria a fé? O que a Bíblia diz sobre isso? Primeiramente aí, a saudação a todos os nossos amigos e irmãos que estão conosco, constantemente. O meu ponto de vista, professor, presbítero Edivaldo, todos que estão nos ouvindo aí, vendo, prestigiando, do meu ponto de vista, uma das melhores definições de fé, Hebreus 11. Fé. Aí já dá um pontapê na fé. E eu gostaria de ler esse versículo. Muito bom. Esse capítulo 11 de Hebreus é conhecido como a galeria dos heróis da fé. E já começa no versículo primeiro. Ora, a fé é a certeza do que havemos de receber, o que esperamos, e a prova daquilo que não se pode ver. Essa aqui é uma versão King James. Vou ler uma versão, vamos falar se é uma versão conhecida, por exemplo, ao meio da revista Fiel. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a definição de fé, do meu ponto de vista, é uma das melhores definições de fé bíblicas, Hebreus 11. É o fundamento das coisas que se esperam. Isso movimenta o mundo invisível, aquilo que nós não conseguimos ver. Mas também é a prova das coisas que nós estamos buscando. A gente não vê, mas pela fé a gente acredita. Bom, do nosso programa não vou falar muita coisa sobre fé, mas foi só uma introdução. E aí, Edivaldo? É muito interessante, e também quero cumprimentar a todos. É muito interessante que quando a gente fala de fé, a gente está falando de confiança. E aí a gente entra com essa palavra confiança. Quem tem fé tem confiança. Então, no relacionamento, e a gente sempre volta a bater nessa tecla com Deus, é necessário que tenha fé. A própria Galeria 11 de Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, denota confiança, denota você se dispor a crer, a acreditar. Então, eu defino a fé como alguém que confia. A gente sempre usa a alegoria daquela criança, que quando o pai, naquela brincadeira, pede para que ela solte e confie que ele vai segurar a criança, a pessoa solta. Não é uma coisa, uma utopia a fé. A fé também não é algo irracional. A fé é racional. A fé viva e eficaz, ela é racional. O filho se atira porque ele crê, confia, tem fé que o pai vai segurá-lo. Então, a fé é exatamente isso. É quando você confia sem medidas no Deus em que você deposita a sua fé. Bacana. Então, a fé é algo que a gente pode se firmar, se é o firme fundamento do que a gente espera. Nós temos uma esperança viva, que é a redenção em Cristo. E essa esperança, ela é fundamentada pela fé. Então, a fé, a fé nesse sentido, é algo que nós produzimos por nós mesmos ou é algo que tem uma outra fonte? É muito bom isso aí, professor. A gente sempre fala isso também, e é um texto bíblico, que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Então, eu sempre falo isso, que o agente, vamos falar assim, a força motriz da nossa fé é a palavra de Deus. É por ela que nós acreditamos. Então, quando eu creio na palavra de Deus, a minha fé é alimentada. O próprio Jesus falou isso, né? Se tiver a fé do tamanho de um grande, um mostrado pequenininho, vai dizer aquele monge. Ele estava falando, isso não é uma parábola, um texto, né? Então, essa fé, a fonte dela é em Deus, através da própria palavra de Deus. Isso é bacana, né? A gente tem que pensar que ninguém é desprovido de fé. Mas que fé que a pessoa não é desprovida? Por exemplo, a fé natural, né? Isso é uma dádiva que Deus deu a todo ser humano, a fé natural. Todo mundo tem fé. Nós levantamos, né, hoje pela manhã, e pela fé nós cremos que nós estaremos aqui junto para levar esse assunto tão importante, né, tão interessante para aqueles que nos acompanham, né? Sobre fé. Fé natural. Você tem a fé natural que você nasce com ela. Tem a fé que é oriunda, como o pastor bem colocou, o pastor Gilberto, que é oriunda da palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus e a palavra de Deus, ela produz em nós a fé. Tem a fé como dom, que é algo que é um dom espiritual, né? A gente falamos sobre isso também. E a fé salvífica, que também é oriunda da palavra de Deus. Esse versículo que o pastor citou, que é Romanos 10, né? Versículo 17. Assim, então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aqui na King James. O que Paulo estava falando é a respeito da pregação do evangelho, de anunciar o evangelho. Então, nós temos essa obrigação de pregar o evangelho para que haja fé no coração das pessoas. A nossa manutenção espiritual, ela também requer fé de nós, né? Requer que nós tenhamos uma vida alimentada da nossa fé, né? Então, a gente percebe, então, os irmãos podem discordar de mim, que nós estamos aqui num debate, que a fé, então, ela pode tanto ser acrescida, como também ela pode ser extinta, né? No coração das pessoas, se ela não for alimentada. Nós já falamos de alguns tipos de fé aí, só nessa conversa aí. É, nós. Mas, nesse ponto, a gente pode definir de qual fé nós estamos falando, né? Nós estamos falando dessa fé da redenção, dessa fé salvívica, né? Essa fé como virtude teologal, né? No sentido de... É uma virtude que a gente tem acesso, a gente adquire, a gente exercita, a gente faz ela crescer mediante o contato com Deus, né? Por isso é teologal, né? Vem de teos, que é Deus, e logos, que é conhecimento, que é palavra, né? Então, à medida que você conhece Deus, você vai aumentando essa fé, vai caminhando nessa fé. Então, por isso que a gente começou o programa falando disso, né? Virtude teologal. Essas três que permanecem aqui, como o apóstolo falou lá, os corintios, fé, esperança e amor, são três virtudes que crescem, né? Que se desenvolvem no contato com Deus, né? À medida que você conhece a Deus, caminha com Deus. Então, eu disse que a gente disse já vários tipos de fé, o pastor falou de uma fé pequena. É verdade. Ele falou, você falou da fé salvadora. Fé salvadora. Então, é dessa fé que nós estamos falando, da fé salvadora, que começa pequena, mas ela vai se desenvolvendo. Tem a fé como um dom, como uma característica do fruto do Espírito. Pois é, a gente podia falar desses tipos de fé, tem vários tipos de fé que a gente vê na Bíblia, né? A gente não está falando aqui dessa fé, não, eu dou fé para o Edivaldo. Um aspecto jurídico. Nesse sentido. Não é essa fé. A gente está falando dessa fé como virtude teologal, né? Porque as pessoas às vezes perguntam, né? Como você tem convicção da sua salvação? É através da fé. Eu creio, e a palavra me mostra isso, me dá essa condição de ter fé. Quando nós pegamos a luz da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que as três grandes religiões, elas têm como pai da fé a mesma pessoa, que é a pessoa de Abraão. Você pega o judaísmo, o cristianismo, e você pega também os... a terceira grande... Os islâmicos, né? Vamos usar essa expressão. O mundo árabe, de forma geral, eles têm como pai da fé Abraão, né? Então... E por que, então? A gente começa a perguntar, por que que Abraão é o pai da fé? O que que levou Abraão a ser conhecido como pai da fé? É aquilo que você falou. Esse relacionamento, ele não nasceu o pai da fé, ele não se intitulou o pai da fé. Foi percebido nele uma fé tão grande no relacionamento e na caminhada dele com Deus, que o fez o tornar pai da fé. Por quê? Porque ele creu, ele confiou, ele acreditou no Iavé, no Jeová, ele acreditou em Deus, né? Ele depositou toda a sua confiança em Deus. Deus fez um chamado, ele creu. Então essa fé, a gente percebe que a fé também é algo que você vai construindo ao longo da sua caminhada. A gente usa essa expressão, né? Caminhada de fé. Verdade. E o presbítero de volta definiu muito bem isso aí. Eu até printei uma tela aqui, fé do latim fide, né? Foi uma das bases de Lutero, uma das cinco solas. E se a gente olhar essa palavra do latim, é adesão de forma incondicional a uma hipótese que passa, uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade. Bom, isso é uma visão geral, num contexto, vamos falar assim, de dicionário. Voltando em Abraão, está escrito na Bíblia, nessa mesma galeria de Hebreus 11, que ele creu no Senhor, e isso foi imputado a ele como justiça. Crer e é o ato de fé. É acreditar em Deus. É claro que Deus não falou com Abraão, chegou perto dele, falou assim, Abraão, você vai para um lugar assim, 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 vai ser dessa forma, e você vai chegar lá, vai acontecer assim. Foi não. Abraão, sai do meio da sua parentena e vem. Vem para um lugar que eu vou te mostrar. Então, à medida que ele foi caminhando, a fé foi progressiva na vida dele. Aposto de Hebreus citar Abraão como pai da fé. Abraão é nosso maior exemplo, então, de caminhada de fé. Para os muçulmanos, Ibrahim, e para os cristãos e para os judeus, Abraão, ele creu em Deus, isso aí é um exemplo do que a gente está falando, de virtude teologal. Ele tem a virtude da fé. Por que ele tem? Porque Deus o chamou e ele correspondeu ao chamado. Ele creu em Deus, se for imputado como justiça. Falando, professor, sobre essa questão da fé, eu acho que eu vou só começar e vocês me ajudam aí para a gente concluir essa... Não é concluir, para a gente dar uma esboçada nessa linha de pensamento aí de tipos de fé. A fé natural, o Presidente Edivaldo já falou dela aqui, é uma coisa que todo ser humano nasce com ela. Todo ser humano é um adorador, todo ser humano crê em uma coisa. até quem é ateu, quem não crê em nada, ele crê que não existe um Deus. Se alguém falar isso aí, ele crê que não existe, ele é um ateu. É um tipo de fé também, uma fé natural. Há também aquela fé salvadora, que é provocada em nós pela palavra de Deus, quando eu ouço o Espírito Santo que me convença do pecado, do justiça do juiz, João 10. Há também a fé como um dom espiritual. Há a fé como uma característica desse tripé que você falou, a fé, o amor e a esperança, de 1 Coríntios 13. E há a fé como uma característica do fruto do Espírito. Bom, pelo menos aí nós já falamos de uns cinco tipos de fé. Dá muitos todos. O pastor começou, lembra, Hebreus 11, no verso 6, tem um tipo de fé ali, a fé que agrada a Deus. Não é? Hebreus 11, no verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, não é? Porque, como que a gente agrada a Deus com fé? A gente se aproxima dele, crendo que ele existe e que ele pode nos recompensar. É, não é? Pela nossa fé. Então, esse também é um tipo de fé. É, não é? Se você ver Mateus 17, 20, Jesus critica a pequena fé, a fé dos apóstolos. É, não é? É. Por que a fé de vocês é tão pequena? E ele usa essa expressão várias vezes, né? A fé de vocês é pequena, mas se ela for do tamanho de um grão de mostarda, você pode falar para esse monte, vai, ele vai. Então, tem... Será que tem uma fé grande? Uma das visões escatológicas de Jesus, e que me chama muita atenção, quando ele diz assim, Acaso, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na Terra? Porque o que o inimigo de nossas almas, ele quer fazer, ele quer tirar a fé, essa fé que nós estamos falando. Porque se a pessoa perde a fé, por isso que são esses princípios teologais, né? A fé, a esperança e o amor. Porque se ele consegue roubar a fé do coração de uma pessoa, ele rouba toda a perspectiva do divino, do sobrenatural. Nós vemos aí comunidades, né? E comunidades evoluídas, países, nós podemos dizer, países que outrora eram arraigados, a vida dele, a base da sociedade, era na fé, nessa fé salvífica, e através do conhecimento, através do enriquecimento, através da filosofia, sugazmente veio tirando essa fé, essa fé genuína na palavra de Deus, essa fé que vem, e eles foram depositando a sua confiança em outras coisas, na filosofia, na lógica, no raciocínio, no positivismo. Porque o positivismo não tem nada a ver com a fé, e tem pessoas que confundem, ah, eu sou uma pessoa positiva, eu sou uma pessoa de fé. Não, positivismo é uma coisa, fé é outra. E nesse mundo que nós estamos vivendo, né, da internet, isso tem virado uma mescla, né? Às vezes você vê pessoas que utilizam da fé, mas com cunho positivista. As pessoas, elas pegam palavras das sagradas escrituras com pensamentos positivistas. e ser positivo não é ser uma pessoa de fé. E tem pessoas que acham, não, eu determino, eu uso jargões, eu uso palavras de efeito, como se, aí quem olha pra ele e fala, esse cara é uma pessoa de fé. Não é. É isso que nós estamos querendo, trazer ao coração daqueles que nos acompanham, pra que entendam, fé não é ser positivista. É. Nós vamos fazer uma breve pausa pro intervalo, e a gente volta daqui a pouco pra concluir esse assunto aí. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Voltamos com a conexão teológica. Hoje nós estamos falando sobre a primeira virtude teologal, que é a fé. Nós já comentamos aí alguns tipos de fé, e fechamos o bloco anterior falando de uma fé que não agrada a Deus. Nós falamos de vários tipos de fé. Tem a fé que agrada a Deus e tem a que desagrada. No sentido de que, como há uma fé verdadeira, lógico que há uma fé falsificada. O que o senhor acha dessa fé falsificada, pastor? Existe muito isso hoje? Ah, seria como falar que não existe, né? Por incrível que pareça, hoje pela manhã eu estava em um devocional, e estava lendo um texto da Palavra de Deus, Romanos 2. Eu estou estudando Romanos esses dias, e comecei uma série de estudos nos 16 capítulos. Por incrível que pareça, eu garriei uns três dias só no capítulo 1, e é muita coisa, se vai lendo e tal. Mas no capítulo 2, Paulo faz uma alusão a exatamente que os homens, tanto os judeus como os gregos, seriam indesculpáveis por não crer em Deus, por abandonar aquilo que é certo e agarrar a corrupção. E Paulo está batendo de frente ali com a filosofia da época, da sua época, como, por exemplo, um filósofo muito conhecido da época, já falamos isso um monte de vezes, né, que é o Sêneca. E por várias vezes, Sêneca, ele falava o seguinte, ó, isso aqui é muito bom, assim, 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 os amigos dele pegavam ele e faziam coisa ao contrário. Então ele falava que era bom, mas não praticava o que ele falava que era bom. E Paulo vem fazendo uma advertência muito séria sobre isso. Então essa fé que agrada a Deus é a fé que me aproxima de Deus, que eu faço aquilo que Deus determina através da sua palavra. O que fugiu disso aí não agrada a Deus. E infelizmente as filosofias hoje, as filosofias modernas, que são simplesmente uma réplica dessa filosofia lá, de Aristóteles, de Sócrates, de Platão, de Sêneca, os mais modernos aí, eles estão replicando exatamente essas filosofias para fazer, falam uma coisa e fazem outra, os famosos fariseus. Então é essa fé aí totalmente fora da palavra de Deus, que não tem nada a ver com Deus. No capítulo 4 ele vai falar sobre isso, ele diz assim, ó, O que diremos, pois, de Abraão, nosso pai, ter obtido segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que trabalha não lhe é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida, assim também, Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça sem as obras. Aí no versículo 5 vai dizer, Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Aí nós vamos pegar o que Tiago fala, que a fé sem obras é morta. Eu disser que tenho fé, mas as minhas obras não mostrarem que eu tenho essa fé, é a fé que não agrada a Deus. É uma fé só de falácia, é uma fé hipócrita. Que no momento de eu materializar a minha fé, porque a fé é algo que até na esfera espiritual, ela acontece no mundo espiritual, mas ela tem que ser mostrada nas obras. e a fé sem obras é morta. Então a gente precisa entender que você demonstra a sua fé no que o senhor falou, nessa atitude, nesse gesto de fé, nesse movimento de fé, viver por fé e não por vista. Até o amor, professor, ele precisou se materializar. Disso que o Edvaldo acabou de falar, eu gosto dessa expressão. Se a gente ler primeiro Coríntios 3, nós vamos ver isso aí. O amor é sofredor, é benigno. Isso não é um sentimento, isso é um comportamento. Comportamento. Então isso precisa ser materializado. Eu não falo que eu sou benigno, eu posso até falar, mas eu tenho que demonstrar a benignidade na minha vida. Claro que isso é um fruto do Espírito, isso é a característica do amor. Característica do amor é o fruto do Espírito também, é a característica do fruto do Espírito. Olha como é que isso é legal. Não adianta eu simplesmente falar. Eu preciso fazer, eu preciso provar. As pessoas precisam ver isso na vida de quem exercita isso aí, quem trabalha nesse âmbito. E a fé não foge disso aí, não. Não foge. A fé é real. Não é nada surreal, não é nada, vamos falar assim, irreal. É algo real, concreto, e ao mesmo tempo abstrato. Incrível, né? Abstrato porque a gente sente. A gente não consegue tocar algumas vezes. Concreto, porque quando eu vejo que Deus está fazendo na sua vida, eu consigo visualizar, apalpar, apalpar, e por aí vai. Eu vou ler o texto de Tiago, que o Edivaldo citou, a partir do verso 14 do capítulo 2, Meus irmãos, que aproveitam se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se os irmãos ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano? E algum de vós lhes disser, Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crees que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. E ele vai, Tiago é muito prático, ele vai discorrendo isso aí, para falar dessa fé morta. Então, o que seria essa fé morta? Seria dizer que tenho fé, mas não apresentar nada que comprove isso. Vamos traduzir isso numa parábola? Uma fé morta é aquele camarada lá daquela distribuição dos talentos. A um Jesus entregou cinco, a outro dois, e a outro um. O que recebeu cinco multiplicou, o que recebeu dois multiplicou, mas o que recebeu um enterrou. Não ter fé. O Jesus falou só na parábola do Senhor Deus, falou assim, rapaz, mas por que você não pegou esse talento e colocou na mão dos banqueiros, para gerar um juro aí? Fosse pequeno, mas você fez alguma coisa, você acreditou que se ia render. Então essa fé morta é exatamente isso. E aí vem a pergunta, será que tem isso hoje? A fé morta, no bloco anterior, o Divaldo terminou falando disso. A fé morta é uma fé que só está na sua cabeça. Ela está muito bem definida, você tem muitos bons argumentos para apresentar, para dizer que tem fé e tal, mas só está na sua cabeça. Eu não vejo você alimentando faminto, eu não vejo você cobrindo o que está com frio, ainda mais em tempos como esse agora. Então é só estar na cabeça. Momento coaching, né? O Proverbios 23 fala de um homem lá no verso 7, que conforme ele pensa, ele é. Ele é conforme pensa. Os coaches gostam muito desse verso, mas faz algum sentido. A gente, a nossa vida, a nossa trajetória de vida, ela é muito influenciada pelo nosso pensamento. Jesus, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ele vai nos incentivar, ele vai dizer, Pedir e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. É interessante porque a fé, ela requer uma ação. A ação de você crer e de se dirigir ao que você crer. Todo aquele que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E Jesus vai explicar o porquê e direcionado a quem. Vai dizer, vós sendo pais, sabei dar boasdades aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, quando eu me dirijo a Deus com esta fé, essa fé oriunda da palavra, essa fé de uma vida, de uma caminhada de fé, eu tenho a certeza, é o que a Bíblia diz, é a certeza de que o meu Deus, ele vai me ouvir, as portas vão se abrir, o que eu vou buscar, eu vou encontrar. E quando eu bater, alguém vai me atender. Então, eu preciso entender que não é só uma fé de falar, mas é uma fé de agir, de uma ação. Requer uma ação de quem se diz ter fé. Eu gostaria dessa última palavra que você falou, a ação, voltando em Abraão, que é o Pai da Fé. Quando Deus chama Abraão do meio dessa parentera, Abraão, tem gente que pensa que Abraão era um zero esquerdo, não tinha nada, e que depois que ele foi, encontrou com Deus, e lá depois de Canaã, há muito tempo que ele foi o Pai Abraão, de muitos bens e posses e tal. Mas Abraão vivia numa cidade muito boa na época, uma metrópole, vivia próximo à Mesopotâmia, ou na Mesopotâmia, cidade entre rios, né? Cidade próspera. O Pai de Abraão tem um histórico, assim, muito legal, com relação a posse, bens e por aí vai. Só que Deus chama Abraão, ele acreditou em Deus. Ou seja, Deus chamou Abraão, ele tinha duas opções, ou ele fica com a vida dele normal, e rejeita esse chamado de Deus, ou ele sai do meio dessa parentera e vai para uma terra, peregrinar, peregrinar, e ser o que Deus queria que ele fosse, e que realmente aconteceu. Então, ele teve uma ação, ele ouviu a voz de Deus, pôs isso no coração e falou assim, eu vou. Vou o quê? Vou seguir os passos de Deus, vou obedecer a Deus, fazer o que Deus quer que eu faça. Pronto. Aí o negócio se fluiu. Teve atitude, né? Atitude. A gente pensa, a gente lê textos como esse, de Abraão, do chamado dele, a gente pensa que foi algo muito extraordinário, assim, ele ouviu uma voz retumbante, dizendo, sai. E, quem sabe, não foi uma voz interior, um testemunho interior, uma voz lá dentro do coração dele, que ele correspondeu. O texto é até curioso, o termo para sair ali, ler, ler, sai para ti mesmo. Se encontre, né? A expressão é se encontre. Se encontre. É como o oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Ali é sai para si mesmo. E ele está em um contexto de prosperidade, né? Se a gente olhar, é prosperidade. Seu pai é idólatra, é construtor de ídolos, mas tem muitas posses, é rico. E Abraão é convidado a sair. Largar isso tudo, largar parente, largar riqueza, largar tudo. E ir para onde? Para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Então, olha se isso não é praticar a fé, colocar a fé em ação. Uma fé que não é morta, uma fé viva, que parte para a atitude. Jesus, em Mateus 6, Mateus 5, ele fala, ele fala, não, Mateus 6, Mateus 7, ele fala sobre os falsos profetas e ele diz que, no verso 16, que a gente conhece eles pelos frutos. Porventura colhe-se uvas dos espinhos ou figos dos abrólhos, assim toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore má produz frutos maus. Então, ele está dizendo o óbvio, mas em tempos como os nossos, sobretudo, é mais do que urgente dizer o óbvio. Se eu digo que tenho fé, e se a Escritura diz que fé produz mudanças, mudanças, mudanças de ordem moral, mudança de caráter, mudança de atitudes. E se a fé produz mudanças, como eu posso dizer que tenho fé e ninguém vê mudança nenhuma? Se eu caminho de acordo com os meus pensamentos, minha vida é influenciada pelo que eu penso, agora que eu encontrei a verdade, agora que a fé está sendo produzida em mim, está germinando, então os meus pensamentos também vão mudar. E essa mudança toda de caráter, de pensamento, de paradigmas, é lógico que vai trazer resultado, vai influenciar nas minhas atitudes. E se isso não acontece, então essa fé é morta, não está servindo para nada. Vamos falar dessa mudança aí, vamos falar dessa queima de paradigma, dessa metanoia, Abraão, voltamos à história de Abraão, Abraão nós poderíamos falar aqui o dia inteiro, a noite inteira, o mês inteiro, que a gente não ia esgotar o assunto. Entre o capítulo 12 e 13, nós vemos ali um impasto na vida de Abraão, que a fé, por um tempo, ela foi minada. Ele escutou um conselho que não era o propósito de Deus. Deus fala que ele ia ter um filho aos 86 anos, isso vai cumprir quando ele tinha 99. 13 anos depois, esse período aí, a gente não vê registro do contato dele com Deus, ou de Deus com ele, vamos falar assim. Porque ele deixou de crer no tempo, ele deu uma vacilada. A verdade é essa. Claro que isso não vem ao caso, mas eu estou dizendo isso aqui pelo fato do presbítero Edivaldo ter tocado um assunto muito legal, que essa fé pode ser acrescida ou pode ser retirada também. À medida que a gente vai, que eu me aproximo de Deus, eu vou confiar muito mais nele, eu distancio de Deus, eu vou deixar de acreditar em Deus. É uma fé que é morta para quem distancia e vive eficaz para os que a aproximam. Isso é muito legal. Eu encerro a minha participação dizendo o seguinte, as palavras de Jesus, quando ele se dirige à mulher cananeia, à mulher cirofenícia, à mulher grega, ele diz assim, a mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. é alguém que saiu de um contexto que não era judaico, mas creu no Cristo, no Messias judaico, ela se dirige a ele, ela vence todo, rompe todas as barreiras que ela teve que enfrentar, tem a sua fé testada, mas ela diz, Senhor, os estrangeiros, eles comem, os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem na mesa. Só duas vezes que Jesus vai usar essa expressão. E para dois estrangeiros, o centurião e para a mulher cananeia. Ele vai dizer, grande é a sua fé, vai, ele foi, chegou, o seu criado estava sarado. Essa mulher vai, chega em casa, sua filha, que estava terrivelmente endemoniada, enquanto ela sentada, lúcida, no seu quarto. Então, fé, irmãos, é você agir, é você ir. Parece que é por isso que Jesus se mostra surpreso, no caso do centurião, pelo menos, de não ter esse nível de fé no meio do povo de Israel, que são os herdeiros diretos da fé de Abraão. Ele se mostra surpreso, nem em Israel se achou tamanha fé. Então, é que nós possamos ter fé grande como a desses aí. É verdade. E aí, pastor? Eu queria encerrar só falando uma frase, Joás, que o capítulo 11 de Hebreus, é claro que o cânon está fechado, mas a história dos homens da fé ainda está em plena evidência. Esse capítulo está sendo escrito na eternidade, porque tem muita gente de fé ainda, que está fazendo grandes coisas no reino de Deus. É isso aí. A gente se despede desse primeiro programa. Continue nos prestigiando com a sua audiência. Acompanhe a nossa programação toda. No próximo programa nós vamos falar sobre a esperança. É um tema muito interessante. importante, nós estamos falando sobre virtudes, não perca isso de vista. Hoje nós começamos uma série aí de sete. A fé, ela precisa, nós vimos que ela tem fé pequena e tem fé grande. Então, a fé, ela se desenvolve. Que a sua fé seja desenvolvida, que se você tem essa virtude que vem do conhecimento de Deus, que ela se desenvolva e que você cresça em fé ao ponto de Jesus olhar para você e falar grande a sua fé. Nem Israel se viu tamanha fé. Glória a Deus. Nós nos despedimos. Até a próxima. Continue conosco. Continue nos prestigiando. A sua audiência é muito importante para nós. Até a próxima. Olha que texto interessante que eu quero ler com você agora. Está em Mateus capítulo de número 8 do versículo 23 a seguir diz assim E entrando ele no barco seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma grande tempestade e o barco era coberto pelas ondas e ele porém estava dormindo. E os seus discípulos aproximando-se o despertaram dizendo Senhor salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes por que temais homens de pequena fé então levantando-se repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se em grande bonança e aqueles homens se maravilhavam dizendo quem homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que texto bacana. Jesus estava com seus discípulos atravessando o mar e de repente vem uma tempestade. Em outras versões vai dizer que de repente esse texto que eu li aqui essa versão que eu li não fala de repente mas ele fala eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande mas em outras versões vai dizer que de repente estava tudo calmo mas de uma hora para outra de repente começou-se uma tempestade eu quero trazer para os nossos dias hoje talvez a sua vida está indo muito bem ou estava vindo muito bem e de repente tão de repente do nada começa uma tempestade na sua vida do nada o vento começa a soprar as águas começam a invadir a sua vida o seu barco aonde você se encontra às vezes tudo estava indo tão bem e de repente algo acontece na sua vida que começa a prejudicar a tranquilidade que você estava vivendo o texto vai dizer para nós que no barco Jesus estava presente estava dormindo estava descansando primeiro porque ele sabia que nada poderia tirar a sua paz porque Deus é aquele que pode todas as coisas ele estava dormindo estava descansando e de repente aqueles discípulos começaram a ficar atemorizados preocupados com aquela ventania com aquelas ondas que estavam invadindo aquele barco e Jesus estava dormindo e é interessante porque eles agora começam a lembrar que Jesus estava dentro do barco não vamos chamá-lo vamos acordar o mestre e o texto diz que eles acordaram a Jesus e Jesus chega e acalma o vento e acalma o mar e aí eles ficaram assustados quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece esse é Jesus de Nazaré e é este que eu apresento para você aqui neste momento talvez você está passando por uma tribulação talvez você estava indo tão bem e de repente algo aconteceu na sua vida de repente algo aconteceu na sua família de repente algo veio trazer um transtorno para o seu coração e eu quero deixar bem claro para você Jesus ele está na sua vida ele pode entrar na sua embarcação ele pode entrar e trazer um controle para o seu coração trazer a calma apaziguar a tempestade apaziguar os problemas que afligem o seu coração somente uma pessoa pode fazer isso por você este é Jesus Cristo de Nazaré não existe outro não existe outra existe somente ele que pode fazer isso por você às vezes você acha que não tem mais solução para você a sua vida estava indo tudo tão tranquilo tão bem e de repente aconteceu algo e agora este algo que acontece você está desesperado achando que não tem mais solução eu quero apresentar de novo para você Jesus Cristo de Nazaré esse pode trazer o alento para o seu coração apaziguar a tempestade tirar tudo aquilo que vem trazendo tristeza ao seu coração e encher você de paz e de esperança e eu quero que você grave isso no seu coração somente Jesus pode fazer isso por você não esqueça Jesus Cristo é a sua solução que Deus em Cristo te abençoe que ele possa trazer no seu coração esta paz que só ele pode te dar e eu quero fazer uma oração por você para você que acha que a sua vida está dessa forma por uma tempestade que repentinamente chegou na sua vida eu quero orar para que Deus possa trazer esta paz ao seu coração ora comigo pai eu te louvo e neste momento Senhor eu quero colocar diante do Senhor essas pessoas que se encontram ó Deus aflitas angustiadas essas pessoas que estão passando por este problema Senhor que de repente veio ao seu coração veio a sua vida veio a sua família ó Deus invadindo como as águas invadiam aquele barco onde estavam os discípulos e Jesus pai essas pessoas estão aflitas estão angustiadas estão precisando de um socorro do Senhor e o Senhor está tão perto e o Senhor está tão próximo e neste momento nós clamamos ao Senhor para que o Senhor possa estender as mãos sobre essas vidas e trazer a paz ó Deus apaziguar a tempestade acalmar o vento ó Deus acalmar as águas e trazer a tranquilidade ao coração deles que a bênção do Senhor seja sobre eles abundantemente é o que eu te peço no nome santo de Jesus Cristo amém e amém 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 amém